O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu atravesse o vale escuro da sonda da morte. Nada temerei, pois o Senhor está comigo. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Eu levanto os olhos para o alto e pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, fez você e eu. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. No mundo, haveréis de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. É com este Espírito de quem busca forças na Palavra de Deus, direcionamentos na Palavra de Deus, coragem na Palavra de Deus, que como ministro do Senhor, eu quero pedir a bênção a você, pedir a bênção a sua família, pedir a bênção as suas necessidades. Afaste de você, na força do Espírito de Deus, na força do Espírito Santo, todo o mal, toda a ansiedade, todo o pessimismo, toda a enfermidade. Unamos-nos com as vítimas do Covid-19, doentes, irmãs e irmãos, aos milhares e milhares que já partiram, familiares enlutados. Unamos-nos com as pessoas recomendadas às nossas orações, com os pobres, com os presos, com os doentes, com os sofredores. Unamos-nos com as pessoas que são discriminadas, com as pessoas que são injustiçadas. Unamos-nos nesta bênção com a sua realidade de vida. A bênção é de Deus. A força que nos dirige é de Deus. O amor que nos consola é de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.